Olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal dicas cong e nesse vídeo vou mostrar para vocês como fazer upload mais facilmente aí para sua página do Facebook tá de um vídeo que você já fez no YouTube tá então essa dica aí para quem é posta o mesmo vídeo tanto num perfil do YouTube quanto no Facebook tá é uma ferramenta que que vai facilitar muito a vida de vocês nesse processo aí então trata-se aí do TubeBuddy tá é uma ferramenta uma extensão que você pode instalar no seu Google Chrome ou no Firefox e através dessa ferramenta dá para você fazer um monte de coisa aqui no seu canal do YouTube então repara aqui que os vídeos tem um íconezinhos aqui ó então é muito fácil depois de instalado vou deixar o link na descrição com mais informações sobre a ferramenta e também o download para vocês baixarem e instalarem a extensão no seu vídeo Google Chrome ou no Firefox então é eu acabei de fazer um vídeo quer dizer acabei não o vídeo foi colocado dia 14 e eu vou postar ele hoje no Facebook então eu não preciso ir lá no Facebook fazer todo o processo é escrever tudo de novo o que vai na descrição o que vai nas tags ele já faz automaticamente isso para mim tá incluindo a miniatura que já tá no YouTube ele pega e também posta no link no Facebook então vocês vão vir aqui ó aqui a gente tem a opção publish to Facebook tá depois de instalado ele vai aparecer essa opção para você primeiro você tem que instalar a ferramenta lembrando dessa questão aí então aqui você vai ter as páginas no meu caso tem aqui Sonage e Vila Nova tá se não aparecer nada aqui para vocês significa que a conta do Facebook de vocês não está ligada a fazer uma ferramenta tipo bairro então você vai aqui em gerenciar a gerenciar contas tá aí vocês vão ser redirecionados para a página onde vocês podem integrar uma conta do Facebook tá e essa conta que tem acesso às suas páginas é vai dar acesso a ferramenta a partir disso você vai é ela vai aparecer aqui então eu não vou fazer esse processo não o vídeo vai ficar muito extenso tá mas se vocês tiverem dúvida eu posso até fazer um vídeo explicando como fazer isso processo é bem simples vão entrar aqui com a conta de você está utilizando aqui o usuário do Google aí vai aparecer a ferramenta pedindo acesso ao seu Facebook aí só dá acesso ao Facebook e depois disso ela já vai linkar que já vai aparecer todas as suas páginas que você tem aqui aí você escolhe em qual página você quer postar não repare aqui que ele já já pegou automaticamente que a descrição do vídeo do YouTube tá já pegou a descrição e também já pegou aqui o título tá então vocês não precisa se preocupar em fazer uma nova descrição nem escrever um novo título e tampouco colocar miniatura de novo porque ele vai fazer todo esse processo aí tá agora o próximo passo aqui vou escolher o vídeo tá vou aqui no meus projetos onde eu renderizei o vídeo atores que morreram acidentes aéreos é esse daqui tá e vou localizar o vídeo tá aqui é esse aqui vou clicar em abrir cliquei em abrir agora eu vou localizou aqui o arquivo já agora eu vou clicar em publish to Facebook ou seja publicar no Facebook se você quiser publicar na hora você destinar se você quiser salvar como rascunho você marca essa opção aqui ó ou se você quiser postar mais no futuro tá você pode agendar aqui a postagem se você quiser postar amanhã por exemplo você vem que coloca data de amanhã e assim sucessivamente tá e aqui tem a opção de colocar também na sua linha do tempo tá recomendo deixar aqui para o vídeo ter mais visualizações então como eu quero publicar agora eu vou em now que é agora aí vou clicar em publicar já vai aparecer aqui a a barrinha de loading tá a barra de carregando como vídeo ele é um pouco grande minha internet está um pouco lenta eu vou interromper o vídeo por aqui mas terminando aqui você pode ir lá no Facebook que dentro de poucos segundos quando ele terminar de processar o vídeo tá o seu vídeo já vai estar disponível no Facebook tanto no Facebook quanto no YouTube tá então é isso aí eu vou deixar para vocês aí na descrição o link da ferramenta e vou deixar também o curso do YouTube do YouTube Expert do Leandro Medeiros o cara explica aí como desenvolver seu canal como conseguir inscritos como conseguir visualizações o cara o Leandro Medeiros ele é o fundador do canal Tecnodia o canal já tem um milhão de inscritos então se o cara chegou a um milhão de inscritos o cara tem propriedade para falar disso vou deixar também o link do curso na descrição e o link da ferramenta beleza então essa foi a dica de hoje espero que vocês tenham gostado a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego E aí